Deixa eu te falar um 2, 3, 5, 1, 2, 3. Vai. E aí, galeras e galeros! Tira aqui. Não! Hoje o vídeo vai ser muito legal, galera. Claro, né, porque isso é uma coisa muito óbvia. Exatamente, porque você tem eu no vídeo, como todos os vídeos. Ah, galera, não é engraçado, não é engraçado. Não é engraçado, não é engraçado. Galera, eu quero ver se você tá esperto. Deixa eu ver lá, vamos. Corre, corre, corre. Não, só pra ver um horário. Mas isso foi só um teste de como vai ser o vídeo hoje, entendeu? Antes de tudo já nesse celular, inscreve no canal e ativa o sininho, porque ajuda muita gente. E também segue a gente no Instagram, aqui tá tudo no link na descrição, mano. Então corre lá, segue a gente lá e é isso mesmo. Hoje o vídeo, como vocês viram, é o chão é lava. Então... É isso, o título tá no nome. Ah, sério? Gente, até hoje, explica as coisas. Não, mas o que não tá no título são as regras do jogo. Exatamente, é isso que eu vou explicar agora. O Richard vai gostar muito desse jogo, porque é ele que vai dar a ordem. Ah, não. Porque é o momento, ele chega e a gente... CHÃO É LAVA! Corre, corre, corre. Vou ficar aqui já, porque eu quero me preparar. Aí! Assim que o Richard gritar, o chão é lava, a gente tem que correr e subir alguma coisa pra não ter lava. Não tem ponto. Não tem ponto. Não tem ponto. Você não pode perder. É, se você perder, você perde. Se você ganhar, você ganha. Quê? 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 Não tem ponto muito pra fazer um pouquinho, mas você não pode ficar ao mesmo lugar. Vem, três segundos pra subir em algum objeto. Eu vou matar. E a terceira regra é o difícil de mandar. Então, já é. Bora começar esse vídeo. Quando o gente falar a chão é lava, a gente tem que subir e é isso. E aí O chão é lava! Um, dois, três! Ah não! Eu fiquei com a super menina! Eu acho que eu passei a pia montando isso daqui Lorena. Isso, isso, isso. Você quase arrebentou o botinha saco. Arça, eu acho que isso daqui é feito de mármore e aço. Pra aguentar a Lorena. Você tá me tirando? Eu posso saber, tem que falar alguma coisa se tiver perto de uma caixa d'água, sei lá. É. Espera até o próximo. Você precisa de muito mais para nos vencer, cara. Batia, você nunca vai saber se você tá preparado ou não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei preparado. Tá aqui. Show a lava! Ah! Tá vendo, cara? Eu não sei preparado. Show a lava! Não! Para aí, Jordi! Não, tá vendo a coisa com o pai. Não pode. Um, dois, três! A Lorena perdeu já no segundo. Ah, perdi não! Perdeu seis vezes. Perdi nada! É, seis vezes tá pegando no chão. O que, o que, o que aconteceu? O chão é lava! Não, não pode. É a mesma coisa com o pai. Ah, não! Um! Dois! Três! Vai quebrar! Pai, eu não tô o pezinho assim. Ah, não! Eu não perdi, não! Você não viu ele subindo também? É, ela tá pegando. É, ela tá pegando. É verdade. Subaram também, né? Se eu fazer isso aí, ele tá perdendo, porque ele vai tá no chão e eu vou tá em cima. Olha! Esse jogo tá muito estranho, tem como burlar ele. Não, mas eu posso burlar aqui. Então, eu já vou tá no lugar que eu tô. O que eu vou tá em outro lugar? Esse eu tô aqui. Tira aqui de novo. Só pode perder, no máximo, três vezes. Ah! Então, cada vez que você perder, é um ponto. Papai tá vencendo. Deu? Você tem três segundos pra você achar um lugar pra você ficar em cima, e três segundos pra você ficar nesse lugar. Sai daqui que eu, que eu... Eu sou muito bom com esse jogo. Ah, mãe! Show é lava! Vai! Um, dois, três... Ó, não consigo ver! Ah, por pouco. Vai lá, que eu não chove a lava aí, galera! Vai! Ah, foi depois aqui agora, vai matar. Vai, eu já subiu na privada! Cala a boca! Cala a boca! Ai! Quem morreu? Essa vai ser a minha melhor figarice! Matiê! Oi! Qual é, pedi? Show é lava! Ah! 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 Um! Dois! Lorena! É sim, Lorena! Show é lava! Um! Aham! O show é lava vai pra todo mundo, viu Lorena? Aham! É, você ouviu. Eu tô de novo, porque eu tô na cadeira. Eu tô de novo. A cadeira é lava! Ah! E fez certo, porque a cadeira é lava, o show não, mas ele só subiu no chão. Só subiu no chão, aham! Fez um chão só tudo? O você, seu otário! O idiota, o otário! Isso aqui é chuta. Não sei mais pegar bem isso. Ô, proberta que tá cê dois juntos aí, ó. Mas eu nunca quis. Vai! Não, Lorena! Lorena! Eu nem falei nada. É? Eu não falei não. Não, eu só fui perguntar como cê tá bem. Se você... Ah, eu não! Já tá com fome? Não, tô com fome, eu quero comer. Cagado de fome! Ele tá comprando um negócio aqui já, porque, né... Lembra aquele prato típico da Itália? Não. Não quero mesmo? Você lembra de ele? Que show é lava! Um! Dois! Olha, mãe. Você vai perder três, três e meio, cinco. Os pereferam por mais horas. O show é lava de novo! Show é lava! Não! Não! Não posso ir em algum lugar, Lorena! Um! Dois! Mas o negócio é quebrou a cama ali, ó. Mas pode sair da cadeira aqui. Para, essa você precisa de muito mais. Ô, parça! Mas, tipo, quantas tem que fazer? Quantos pontos? Até alguém perder. Até alguém não conseguiu subir em nada e perder. Agora eu entendi! A Lorena então tá com um ponto já. Não! Tá sim! Você perdeu aquela hora, se eu ganhei aquela hora, você perdeu aquela hora. Eu tô com dois! Então, você perdeu mais! Por isso que é honestidade, tá ligado? Entendeu? Não! Eu tô com dois! E não perdi outra vez! Agora eu tô por vezes que perder. Você ganha de perder uma vez, tá com um ponto. Cada vez que você perder um ponto, se você completar três pontos, você perde. Eu tô com... Além de um, eu sou um bom demais. Melhor esse seu potencial. Calma aí, eu tô perdendo. Calma aí, eu tô perdendo. Calma aí, eu tô perdendo. Olha, eu vou te dar uma chance então. Pode ir pá. Um, dois, três e... Deixa eu ir lá. O que que é isso aqui? Caiu! Perdeu! 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 Oh, mas... Cara, tem que botar quatro segundos. Tem que botar quatro segundos. Tem que botar quatro segundos. Não! Mas ele caiu! São três segundos pra você subir alguma coisa. São três segundos pra você ficar nessa coisa. Um! E aceitar que você perdeu. Eu não aceito perder, gente. Eu aceito. Porque ele tá tudo bravo aí, ó. Eu ainda vou ganhar de você. Presta pizza aí! Então vem uma pizza aqui por aí. O bom é que esse jogo é que eu não tô, tá ligado? E vocês sabem como que os gatos... Nossa, não. Não, Richard. Pega isso aqui e se mata. Nossa, esse sol está escaldante. Escaldante. Vai. Falando em escaldante, o chão é lava! Não! Não! O que era pra fazer? O chão era lava. Você queimou tudo do seu pé. Sim, tinha que subir alguma coisa. Eu subi nisso daqui, mas aguentei ficar mais três segundos. Então vem aí também. Ah, mas eu ia saber. Chega do nada, o chão é lava. Então, você tem que pensar rápido. Porque isso daqui é rapidez. Mas nós já sabíamos assim, né? Ele já ficou meio esperto por causa que ele já tá brincando. Você apareceu de... Era quieta. E você perdeu. Você tá com um ponto. Quem perde tem um ponto. Ah, quem perde... É, tudo bem. Não entendi essa parte. Gente, porque vocês leem inteligências. Eu tenho certeza que não. Mano, eu fiz todo um plano aqui, parça. Eu consegui pegar vocês surpreendentemente. Parça, você precisa melhorar isso que você chama de tarefa. Pra ganhar de mim nesse jogo impossível. Que de mim também. É, você mais um pontinho e você perde. Ela tá ligada, né? Não! É sim. Não é malto. E sem contar que vocês não podem ficar no mesmo pique duas vezes, não é? Então você sabe o que significa agora? O show virou lágrima de novo! O show vai lá! Vai lá! Vai lá! Não pode! Já era... Perdeu! Oh meu Deus! Perdeu! Não! Para de gritar, mãe, tu vai dormindo! Para de fazer no hook agora. Você perdeu, agora a Lanha perdeu. Lorena vai perder porque ela já perdeu. Ela é uma perdedora porque ela não ganhou. O jogo agora vai finalizar E já acabou Então vai Ah, gente, eu não queria Lorena, eu disse Ah, e nem chegou a noite ainda, eu já ganhei esse Muito bom, meus caras Lorena, mas calma, tem uma segunda chance ainda Não, mentira, você perdeu mesmo Ah Mano, olha o que aconteceu com o meu short Você viu como Ah, credo, short é de Sei lá Ah, mentira, tá cheirando flores do campo Ah, é flores do campo, tudo estragado Bom, então, bananinhas Eu ganhei esse jogo, por que, mano Vocês ainda querem competir com isso Não pode dar uma revanche Pode sim, se esse vídeo tiver bastante like Chegar na parte Tchuu Tchuu, mano, então depende de vocês, bananinhas Se vocês deixarem muito like, aí a gente vai ter a parte 2 Não, vocês vão ter a parte 2, né, a gente vai fazer a parte 2 Então, bananinhas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Segue a gente no Instagram, que estão postando várias fotinhas legais lá Estão postando vídeo todo dia Não, mentira Não, mentira Porque assim, dia não Então, fica esperto Que meia dia e meia, estou soltando esses vídeos Então, fica espertinho Lava sua mão também com sabão, com álcool em gelo Porque vai se prevenir Mas, cara, você tem que ser exemplo Cadê o seu álcool em gelo? Ah, cara, isso tá aqui Ah, você tá logo Ah, eu tô crendo, é isso sim Ué, não Vocês querem uma dica? Não falam que eu só tava no ar A não ser Já sei, já sei Eu paro, eu paro Que o chão, como o Richard falou, o chão é lava O chão realmente vira uma lava Nossa E aí, não E as coisas derretem, de verdade Você derrete junto com elas E tchau Tchau, maravilhinhas Uhul